No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e vamos falar sobre Cebolinha que vai ensinar com o novo clube brasileiro Cara, e é uma grana hein, uma grana altíssima aí por Cebolinha, a gente vai falar sobre isso agora Mas antes eu quero falar pra vocês da One Xbet, voltamos aqui com a One Xbet A casa de aposta brabíssima que tem mano, parcerias aí diretamente com todos, todos não né cara, todos não Mas muitos, muitos clubes e ligas de futebol, é confiável demais, tem cotações altíssimas no mercado E vocês podem ganhar muito dinheiro, ah e outra, tem um cupom aí que é o NOTEG1X Vai tá no primeiro link, no primeiro comentário fixado juntamente com o link Entra nesse link, te cadastra, bota o cupom NOTEG1X que tu ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito Vai lá e joga e começa a lucrar bastante e ganhar dinheiro na One Xbet Vamos lá que o Grêmio aí mano, tá te ajudando hein, amanhã tem tricolor e você já consegue ganhar dinheiro apostando no Imortal Beleza? Bora lá na One Xbet Vamos falar então agora sobre Everton, o Cebolinha, isso mesmo, o ex-grêmio O Cebolinha, a gente sabe que é um atacante acima da média, veio pro Flamengo Não engrenou ainda no Flamengo, mas o jogador já pode estar de saída Lembrando que ele não engrenou também no Benfica, não atingiu aquele seu desempenho lá com o Jorge Jesus, enfim O Flamengo aí viu então essa situação complicada do jogador, então tentou trazer ele Porém essa mesma situação complicada lá na Europa veio aqui para o Brasil e ficou na mesma Não engrenou de fato, o Everton chegou no segundo semestre do ano passado E não né, não engrenou, não engrenou no Flamengo E já sofre aí muitos questionamentos, a gente sabe como é que funciona lá no Flamengo né Se o jogador já não fizer muitos gols já começa a ser muito criticado O Guilherme se estivesse no Flamengo, coitado mano, não saia nem de casa, nem jogava futebol mais Só que o Cebolinha é o seguinte A imprensa carioca, mais especificamente a FlaWeb Noticiou que o Botafogo topou aí arcar com cerca de 80 milhões de reais para comprar o Cebolinha Isso mesmo, para comprá-lo de forma imediata O dono aí do glorioso né, do fogão lá, o John Textor É fã do futebol do Cebolinha E ele está entendendo aí que ele não pode ficar tanto tempo na reserva E isso aí chegou no conhecimento né, dos torcedores do Imortal né, nós gremistas Algumas pessoas no Twitter já estão aí repercutindo E estão falando bastante do Cebolinha aí né, mostrando seus gols aí Inclusive o golaço que ele fez lá no Mundial de Clubs E aí começaram a repercutir muito os lances dele pelo Tricolor E a gente né cara, como Grêmio, a gente fica pensando Pô Cebolinha, pô Cebolinha, pô Cebolinha, vem pro Grêmio Cebolinha A gente está precisando de um cara como tu aqui Mas enfim né, uma volta pro Grêmio Cara imagina mano, Cebolinha e Ferreirinha Inha, 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 dos dois lados Hum, ia ser bom né Ia ser maravilhoso Mas enfim, é muito dinheiro O Grêmio está tentando se desfazer de alguns jogadores Inclusive hoje tem papo copeiro Às oito e meia da noite com o diretor de futebol do Grêmio O Antônio Brum E eu vou questionar a situação do Cebolinha Se o Grêmio cogitou ou cogita Tentar a contratação do mesmo Beleza? Grosada, deixa o teu likezão Te inscreve no canal E vai no Papo Copeiro também Pra vocês não perderem Oito e meia da noite Beleza? Um grande abraço a todos Valeu, falou e fui!